Faltou chuva no fim do ano passado e a cultura do milho perdeu produtividade. Mas, apesar da estiagem, um produtor de milho varietal no noroeste gaúcho está com as máquinas à lavoura colhendo bons resultados. Olhando assim, não parece. Mas esta lavoura de milho varietal foi bastante castigada pela estiagem. E mesmo com pouca água, o milho varietal resistiu. E o produtor Maurício Schaeffer está colhendo 95 sacas por hectare. Essa variedade se adaptou muito bem às nossas condições. A gente teve aqui áreas plantadas de milho na mesma época que essa área do Maurício Schaeffer. Boa parte das áreas acionaram o Proagro com perda significativa, acima de 70% de perda. E esse milho se comportou muito bem, essa variedade se comportou bem, com produtividades médias de 95 a 100 sacos por hectare. Este é o segundo ano em que o produtor aposta no milho varietal. Nestas imagens, gravadas em janeiro do ano passado, as plantas estavam respondendo bem à estiagem. Espigas bem formadas e colmos firmes. Pode ser uma alternativa também para os nossos produtores de leite, se encaixando dentro de uma produção de forragem, com duas ou três espigas por pé, plantas altas. Confere boa produção de massa e boa questão nutricional no balanço energético produzido por esse tipo de variedade. Considerado mais rústico e de ciclo um pouco mais prolongado, o milho varietal tem polinização aberta, o que possibilita ao produtor produzir a própria semente. Nossos materiais são materiais rústicos, que toleram situações diversas, como ausência de irrigação, chuvas mais irregulares, ataque de insetos. Nós já temos informações promissoras com relação aos enfesamentos de milho também, o enfesamento vermelho e o enfesamento pálido. E então, esses produtores com menor capital para investimento podem se beneficiar com as nossas variedades.